Olá meus amores, hoje como prometi vou fazer a ricota do soro do leite, dos queijos que eu acabei de fazer e coloquei aí pra você então vou fazer hoje a ricota pra te ensinar, eu já até fiz algumas que foi muito soro, fiz muitos queijos você que não viu ainda no canal, eu fiz queijo coalho, queijo canastra, queijo colonial, queijo mussarela fiz passo a passo, o requeijão de corte, o requeijão cremoso e estou fazendo mais um queijo também que vou terminar ele certamente amanhã, que é o requeijão de corte daquele caipira antigo, aquele marrom da roça estou fazendo aí também, então é muito soro, então eu adiantei algumas e vou fazer uma aqui pra ensinar você como aproveitar o soro dos queijos, pra jogar tudo fora, dá pra fazer bolo, dá pra fazer iogurte e dá pra fazer muitas coisas, muitos pratos, até mesmo mingau, se você quiser acrescentar junto com o leite pra aumentar o leite, aumentar o mingau, você pode usar o soro que fica muito gostoso então eu vou te ensinar a fazer a ricota, a ricota assim, igual essas aqui, tá? pode fazer também a ricota cremosa, vou explicar também, se você quiser fazer a cremosa, pode fazer a primeira coisa que tem que fazer é aquecer o soro, ele está frio muita gente pergunta, tem que guardar o soro na geladeira? Não, não precisa quando você coloca o coalho pra coalhar pra fazer o queijo, você está estragando o leite pra você tirar a coalhada, por isso que ele dá a coalhada, ele estraga por isso que muita gente na roça não usa nem coalho, deixa lá dois, três dias, ele azeda, estraga e depois faz o queijo é assim que faz sem o coalho, então não precisa porque ele já está azedo, já está estragado não fica aquele cheiro de azedo horrível, quando a pessoa deixa sem coalho, fica um cheiro horrível tem que ficar lavando a massa, quando é com coalho não fica esse aqui tem uns dois ou três dias já guardado e não estava na geladeira, não precisa, tá bom? então eu vou colocar agora, já está até virando manteiga aqui, já tem pasto de manteiga você vê no pote, olha, vou colocar perto pra você ver, tá vendo? Amarelo, isso é manteiga que sobe, a gordura sobe, tá? Então agora eu vou aquecer vou deixar ferver, quando ferver eu falo qual é o outro processo enquanto isso eu vou lavar esse pote aqui, deixar aquecer, ok? então daqui a pouco eu volto, já está começando a querer ferver eu coloquei aqui um pote de soro, aquele pote de soro ele tem a base de dois litros e meio de leite de soro quando eu coloco o leite que eu faço em ursos, é dois litros e meio mais ou menos de leite então o que que eu fiz? eu coloquei dois litros e meio aqui, mas antes disso, quando eu tinha muito soro quem viu meus teres sabe que eu fiz com muito leite, então muito soro eu coei bastante, porque quando você coa aqui, o que acontece, coloca o queijo, amassa o queijo aqui desce um monte de pozinho de queijo, então se você jogar fora, não vale a pena então eu guardei o soro, coei aqui e joguei dentro daquele pote, tá? muitos deles, porque eu fiz umas quatro ou cinco ricotas, nós já comemos algumas, tem três aí e vou fazer mais um agora só pra te ensinar mesmo vou deixar ele cozinhar essa massinha, essas massinhas pequenininhas que estão assim, tá vendo? você vê que quando passa a colher, ó, tá vendo? então eu vou deixar cozinhar, porque ela cozinhando, ela vai encorpar e é isso que eu quero, que ela fica mais grossa não precisa de colocar sal, porque quando a gente faz o queijo, já tem sal eu fiz até alguns queijos esses dias sem sal, porque eu usei manteiga com requeijão então se tinha manteiga, manteiga já tinha sal, não precisava e também eu não tô mais usando tanto sal mas você que gosta de mais sal, você pode colocar nos queijos mas aqui não precisa, porque o soro já tem sal outro detalhe, muita gente pergunta, porque eu tenho uns vídeos de ricota antigo mas não foi do soro não, foi do próprio leite que eu fiz a pessoa me perguntou se não fica com gosto de vinagre, por causa do vinagre não, não fica com gosto de vinagre, tá? bom, agora eu vou deixar ferver um pouco assim que ferver, eu vou desligar essa panela e vou deixar esperar um pouquinho pra começar a fazer o processo aqui do nosso queijo aqui, da nossa ricotinha, tá bom? então deixa ferver deixei ferver e agora eu vou colocar vinagre de maçã eu não coloco leite aqui mais, é só o soro não precisa, tem muito pozinho que sobra ainda mais que eu coei um pouco dos outros pra diminuir pra caber aqui na panela porque se eu fosse colocar dois potes de soro que estavam guardados, o que ia acontecer? não ia dar pra fazer nessa panela então eu coei um pouco pra dar essa panela e coloquei tudo junto num pote só pra poder ficar mais fácil pra cada um litro de soro, eu coloco três colheres de sopa de vinagre eu uso vinagre de maçã, eu prefiro vinagre de maçã pra tudo então como tem dois litros e meio, eu coloquei sete colheres de vinagre de maçã tá bom? é suficiente assim que ferveu, uns dois ou três minutinhos é só você desligar o fogo do seu fogão e deixar esfriar um pouco, tá bom? vou deixar cinco minutinhos só daqui cinco minutinhos eu vou colocar um ingrediente que eu vou te falar qual é, e é um pouquinho só já coloquei o vinagre e deixei ferver e um detalhe, esse soro aqui que vai sobrar depois que eu coar também, eu não vou jogar fora eu vou fazer uma bebida lá essa que você compra na caixa, no mercado vem até escrito no pote, iogurte depois você verá que é bebida lá não é iogurte não, iogurte faz assim igual eu tenho aqui no canal é feito com leite bebida láctea é feita com soro então eu faço a bebida láctea com soro iogurte eu faço com leite mas fica igualzinho o iogurte então este soro que vai sobrar aqui eu ainda vou usar ele, eu não vou jogar fora não vou fazer bebida láctea pra quem gosta de tudo do leite como eu isso é simples e fácil de fazer então eu vou esperar esfriar uns cinco minutinhos pra me colocar um ingrediente que eu não posso colocar agora nem deixar esfriar um pouquinho só e eu volto já já, daqui cinco minutos deixei passar cinco minutinhos que apaguei o fogo agora eu vou colocar uma pitadinha de bicarbonato assim, olha menos de meia colherinha, tá? é uma pitadinha deixei esfriar um pouco pra evitar que entorne, tá? porque senão sobe e entorna tudo, olha isso aqui vai dar toda a diferença na ricota olha bem como fica é só uma pitadinha não coloca uma colher cheia não porque senão vai ficar exagerado e se você colocar na hora que estiver fervendo vai entornar tudo você tem que esperar passar uns cinco minutinhos pra colocar e colocar pouquinho então deixe esfriar um pouco que agora eu vou deixar esfriar pra poder coar pra começar a fazer a nossa ricota tá bom? daqui a pouquinho eu volto deixa esfriar a massa está indo pro fundo de acordo que vai esfriando tá indo pro fundo ainda está um pouquinho quente mas ainda está esfriando vou esperar mais um pouquinho pra poder coar o vinagre fez separar o restinho da massa que tem ali vou começar a separar um pouco a massa já esfriou um pouco ainda está um pouquinho quente não está quente demais senão não estaria aguentando pegar aqui mas vou começar a separar então eu vou deixar esfriar um pouco a massa olha como vai ficando a massa está descendo já eu vou passar isso aqui pra forminha ali vou tirar essa massa já vou colocar aqui pra você ver só estou colocando em cima pra você ver tá? e vou coando o resto tá? 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 Obrigado. Deixa eu só limpar aqui agora para te mostrar como está aqui. Limpei as vasilhas, porque fica melhor para trabalhar, a massa está aqui, já tirei bastante massa daqui, coloquei ali, está acabando de coar o resto, vou guardando nesse pote aqui. Então daqui duas horas eu volto, isso daqui vai estar quase a metade, porque vai saindo, esse soro agora vai saindo, vai cedendo, a massa vai indo para poder apertar e colocar aqui para você ver. É claro que não vai ficar firme igual o outro ali, porque o outro já tem mais de 12 horas que estão ali curando, eu botei a ricota para curar um pouquinho, depois vou colocar na geladeira. Então esse aqui vai estar um pouquinho mole, mas já vai estar bem mais firme aí, porque daqui duas horas já saiu bastante soro. Se você quiser a ricota cremosa, está vendo aqui, é só você já usar assim, já é a ricota cremosa, você coloca num pote e já é a sua ricota cremosa, pode colocar a sal que você quiser. Eu vou deixar agora ficar esse tempo aqui para poder ficar a ricotinha firme, porque eu quero ela firme, eu não quero cremosa, mas se você quer cremosa é só colocar no pote. pote, tira de onde você estiver coando e coloca no pote, coloca na geladeira e pronto. Está pronto a ricota, olha bem. Então daqui duas horas eu volto. Ainda está um pouco úmida, mas eu vou tentar tirar assim mesmo. molhadinho e deixar secar aqui. Agora é só deixar secar também, deixar mais para cá para você ver na câmera. Essas aqui já estão bem firme, está vendo, já está bem firme. Essa aqui já tem 12 horas que eu fiz essas aqui. Essa aqui tem umas 6 horas e essa aqui eu fiz agora. Está assim, colocar mais perto para você ver, está bem verdinha ainda, bem úmida, ela vai escorrendo aqui, o resto do soro vai secar. Ok? Vou tirar um pedaço, para ver como está. Esse pedaço aqui, gente, que eu estou tirando, já tem mais de 12 horas, tá? Ficou bom que já tem mais de 12 horas que está aqui curando. Eu deixo curar um pouquinho para o café e depois colocar na geladeira, não coloco direto não, tá? Então essas duas aqui tem 12 horas, essa aqui tem 6 horas e essa eu fiz agora. Essa está fresca, essa não pode partir ainda. Bom, você pode até partir, só que a pinta está muito úmida, né? Assim já está mais firme. Se você quiser deixar 24 horas fora da geladeira, você pode deixar e depois de 24 horas colocar na geladeira. Não estraga, não precisa ter essa preocupação. Muita gente fica me perguntando no canal, posso achar o queijo fora da geladeira quanto tempo? Para sempre, se você quiser. Você vai curando, curando, curando. Tem adegas de queijos que tem 2, 3 anos o queijo curando, não estraga, tá? O que estraga é quando está dentro da geladeira e você tira para fora. Mas se você nunca colocou na geladeira e está curando o queijo, ele não estraga. Mesmo sendo a ricota, porque é o mesmo material do queijo, a mesma massa. Eu só aproveitei o quê? O coei e aproveitei o restinho da massa que tinha ficado. E na hora de formar o queijo a gente faz rápido, então não fica separando esses pozinhos que sobram. Entendeu? Mas é a mesma coisa, a mesma massa do queijo. Ok? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Fique com Deus, beijos, tchau, tchau!